Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que não tem fila de espera, é compartilhada com você logo no outro dia, para a gente tentar resolver então essa situação que te angustia a partir do seu relato, vou fazer as reflexões acerca da situação, enfim, quer saber a diferença? Clique aqui, assista ao vídeo explicativo e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele, que diz assim, André, bom dia. Vendo seus vídeos, fiquei muito feliz com seus conselhos. Estou sofrendo, depois de 23 anos de casado, peguei minha mulher me traindo com um que eu achava que fosse meu amigo. Nossa, 23 anos de casado, você pega sua mulher traindo com um amigo ainda? Puta merda não. Tá vendo, mulheres? Depois, por isso que eu digo que tem que acabar com esse negócio dessas generalizações. Elas não nos fazem bem. Generalizações fazem com que a gente já enxergue a outra pessoa a partir dessa ótica e, portanto, a gente já vai ter um pré-conceito. O que eu chamo de generalização? As mulheres falam que todo homem não presta. Os homens, por sua vez, falam que as mulheres são interesseiras, que preferem os Zé Droguinha e assim por diante. Quando a gente age dessa forma, você vai olhar. Quando você diz que nenhum homem presta, não é? Você já olha por um cara muito bom, que de repente corresponde a todos os propósitos e princípios que você também partilha, mas você já olha a partir dessa ótica. Você já olha a partir dessa lente. Então, você já pré-julga. Então, a tendência é você sempre analisar dessa forma. E aí, você já começa a olhar torto. Você já começa com determinadas desconfianças, cobranças. E aí, ele, por sua vez, pode achar que você é maluca. Ou o inverso, né? O homem que já acredita que a mulher é interesseira. Então, precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Porque, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, o cara pegou ela na cama com outro que ele considerava que era amigo dele. Então, vamos quebrar com esse negócio dessas generalizações e vamos entender que cada pessoa é uma pessoa e que não está conectada ao sexo que ela tem ou a sexualidade que ela tem. Entende? Por exemplo, o homem naturalmente trai. Meu bem, o homem naturalmente trai não. A traição vinculada ao homem foi uma questão cultural e não uma questão natural. Que, né? Remonta ao período em que, na verdade, o homem poderia fazer o que quisesse. E a mulher ficava dentro de casa cuidando dos filhos porque a mulher não era independente e, portanto, ela tinha que se sujeitar àquilo. Se sujeitar àquele tipo de situação e aquilo, então, se tornou um padrão socialmente aceito. Assim como, por exemplo, é socialmente aceito que um homem, né? Em alguns países do Oriente, ele possa ter sete mulheres, por exemplo. Então, lá, socialmente é aceito. Por quê? Porque faz parte da cultura. Cultura. Não é natural. Não é natural que o homem tenha sete mulheres. É cultural. Se fosse natural, isso aconteceria em toda a parte do globo terrestre. Agora, ah, então, a traição é algo natural, característico do homem. Se fosse uma coisa natural e característico do homem, a mulher, por sua vez, não trairia. Então, a gente tem que entender que isso faz parte do indivíduo e da característica individual e de como a pessoa se porta e se coloca diante do relacionamento e o respeito que ela tem ou não para com aquela relação. A postura que ela tem, independente se é do sexo masculino, feminino, independente se é hétero ou se é gay, né? Porque, às vezes, também é isso que a gente escuta. Os gays são todos promíscuos. Então, precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Como se, então, promiscuidade fosse algo específico para os gays. Quando, na verdade, né? Meu Deus do céu, não tem hétero promíscuo? A gente não vê promiscuidade no meio heterossexual? Então, precisa tomar muito cuidado com essas generalizações, porque isso faz com que a gente enxergue a partir de uma ótica, de uma lente, e isso a gente já enxerga de uma maneira distorcida, deturpada, com pré-julgamentos. Na hora, pensei em matar os dois, mas graças a Deus não fiz esta fatalidade. Só que, André, eu amo demais esta mulher, não consigo viver sem ela. Bom, meu querido, veja bem, a gente sempre consegue viver sem uma outra pessoa, você pode ter certeza disso. Essa sensação de que a gente não vai viver sem é uma sensação falsa. É uma sensação por causa de um sentimento que a gente criou, né? Sentimentos são construídos. Agora, aí é que tá. Sentimentos, por sua vez, precisam ser recíprocos. Você tem essa sensação de que você não vive sem ela. Sensação. Tá? Por quê? Porque você ama essa mulher. E ela? Te ama. Se amasse, teria feito o que fez? Então, cuidado. A gente pode, sim, viver sem alguém. Podemos? Sim. No dia, eu mandei ela embora, mas a dor da solidão em casa, vendo as coisas dela, fotos, lembranças, lembranças que nunca iriam sair de meu pensamento. Pedi para ela ficar em casa. Você acha que eu devo retroceder e mandar ela embora? Bom, meu querido, aí é uma decisão somente sua. Apenas e tão somente sua. E veja bem, gente, ninguém tem que julgar este homem, tá? Se ele resolveu perdoar, quem somos nós para julgarmos? Pô, pegou ela na cama depois de vinte e três anos, pegou com outro na cama e ainda vai perdoar, vai continuar com essa vagabunda. Vamos ficar, ó. Ah, André, mas eu tenho o direito de opinar. Mas você não tem o direito de desrespeitar, tá? Todos nós temos o direito de opinar, mas nós não temos o direito de desrespeitar a pessoa pela decisão que ela tomou. Porque ela tomou, porque ela sabe onde o calçado dela aperta. Então ela vai tomar as decisões e vai responder por elas. Agora, a mim aqui, apenas cabe dizer o seguinte, meu querido, essa decisão é sua. Não sou eu que vou falar. O que eu tenho para falar é que eu já falei. Nós não somos dependentes de ninguém. Essa sensação de que a gente não vai viver sem a pessoa é uma sensação falsa, é uma sensação criada dentro de nós, é uma sensação ilusória, até porque você viveu, antes de você conhecê-la, você vivia sem ela. Se a gente não vivesse sem determinada pessoa, então necessariamente a gente deveria ter nascido junto com ela, conectado a ela. Se não há possibilidade de eu viver sem ela, eu deveria ter nascido com ela. Porque se eu nasci sem ela, é porque eu vou viver sem ela. Eu vou viver sem a outra pessoa. Aquele sentimento, esse é um sentimento, não estou dizendo que não é difícil, é terrível. Justamente porque a gente construiu um sentimento. Mas assim como o sentimento foi construído, ele pode ser desconstruído. Assim como esse sentimento foi construído porque eu acreditava que era uma coisa, a hora que eu vejo que é outra, agora eu tenho razões para desconstruir aquele sentimento que anteriormente eu construí. Agora, se eu acredito que 23 anos não mereça ser jogado fora por causa de uma atitude, agora aí é que tá. Tem gente que, veja bem, vai medir o peso que aquela atitude teve. Mas só quem sabe medir, né? Colocar na balança, calcular o peso que aquela atitude teve, é a própria pessoa. perdoa. Entende? Né? Não. Ou... E a partir da própria característica. Por exemplo, tem gente que não tem condições de perdoar. Porque a todo momento, como você disse aqui, eu fico, o meu pensamento ia ficar voltando nela, pensando nela, nananana. Tem outra. Tá? Aí você pede para ela ficar em casa. Só que aí o seu pensamento vai ficar só voltando na questão da traição? Porque ela, o que ela fez, traiu com o meu melhor amigo, né? Com um cara que eu considerava que era amigo e não sei o quê, papapá, papapá. Então, se for para você viver esse inferno, manda essa mulher embora. É isso que eu tenho para falar para você. Você vai ter condições psicológicas para permanecer ao lado dela? Você, de fato, vai perdoá-la e aí vocês vão recomeçar daqui para frente? Então, ok. Ninguém pode te julgar por isso. Agora, além de você conhecer a situação, conhecer a pessoa, pesar e medir, colocar na balança o que isso significou, o que isso representou, mas eu tenho capacidade de superar. Você tem que não só conhecer a situação, você tem que se conhecer. Eu tenho capacidade para continuar com ela ou continuar com ela. Eu vou ficar todo momento achando que ela vai aprontar, todo momento eu vou vomitar em cima dela, todo momento eu vou voltar a essa história, todo momento eu vou querer ficar aqui torturando ela com o que ela fez, o que ela fez, o que ela... não sei o quê, porque você pensa que eu não sei, né? Todo momento, qualquer coisinha, eu vou estar voltando nisso, o que a pessoa aprontou, o que ela fez, o que não fez, então eu vou viver uma relação infernal. Tanto eu quanto ela, né? O meu estado de espírito, o estado de espírito dela, a nossa relação vai viver um inferno. Então, meu querido, é melhor não voltar. A gente tem que ter consciência disso, para que a gente tenha verdadeiras condições de ou voltar, ou então, de fato, colocar um fim, porque a gente não tem mais condições psicológicas para continuar junto. Mas isso é um processo de autoconhecimento, a gente tem que se conhecer. Tem gente que tem essas condições, não é? Ou tem gente que achava que não tinha, mas diante da situação, acaba descobrindo uma força que nem sabia que tinha, né? Eu já vi muita gente assim, gente que dizia que nunca iria perdoar uma traição. Porém, quando aconteceu na vida dela, que ela pesou as situações, olhou as situações, percebeu os fatos, percebeu, às vezes, até alguma culpa que a própria, que, né? Que a própria pessoa tinha, ela percebeu que ela, ali naquela situação específica, ela tinha força, sim, para perdoar uma traição e para recomeçar uma relação de uma forma muito melhor do que como a relação estava acontecendo anteriormente. né? Então, tem gente que, sabe, descobre uma força que antes nem sabia que tinha. Por isso que eu estou dizendo, isso aí depende de cada pessoa e de cada situação, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá, coloco muita coisa no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí 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 E aí